Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo dos nossos canais, um crossover aí, mentalidade esportiva aqui com o Andy Moreno. Boa tarde, Andy, beleza? Fala meu amigo, boa tarde, tudo tranquilo, graças a Deus. Amém. E comigo aqui do canal Juliano Taliati. Esse vídeo vai nos dois canais, vai em datas diferentes, mas dá moral pra gente nos dois canais. Se inscreva se não for inscrito, então inscrito nos dois, pra que nós possamos, eu vou usar o slogan do meu canal, levar o máximo de esportes, o máximo de pessoas. Lembrando que o Mentalidade Esportiva também é um canal que eu faço parte e considero meu também, apesar do Andy ser mais ativo nesse canal. Pessoal, como vocês estão vendo aí, a gente vai simular jogo a jogo, vai ver quem passa de fase até ver quem vai ser o campeão. Sem mais delongas, vamos de grato. Eu começo, Andy? Isso aí, e no próximo eu começo. Beleza, a gente vai fazer assim, show de bola, Equador, 2x0 no canal. Show de bola, estreia. Senegal e Holanda aqui, desafiando nossa geografia pelas bandeiras. Tô zoando. Senegal e Holanda, 3x0 Holanda. Não, 3x0 não, 2x0 Holanda. Lembrando o seguinte, pessoal, se a gente discordar de quem vai vencer ou achar muito absurdo, a gente vai falar com o outro. Então, o que vai valer, a princípio, é o resultado que o outro vai estar falando ali. Inglaterra e... Não, é, agora Inglaterra e Irã, né? Inglaterra, 3x0. Aí, aqui, seria Estados Unidos e País de Gales, né? Estados Unidos e País de Gales, isso aí. Lembrando, rapaziada, que vai ter uma repescagem ainda, né? O País de Gales, Ucrânia e... Escócia. Escócia, a gente tá chutando que... Dando o palpite que o País de Gales vai passar. É, o País de Gales já tá... Vai esperar o vencedor Escócia e Ucrânia. Lembrando que a Escócia foi muito bacana de ter deixado o jogo e tudo mais. Aqui vai ser 2x0 o País de Gales, pra mim. É, opa, agora sobrou pra mim a Lanzermanos. Argentina e Arábia Saudita. Argentina, 3x0. México e Polônia, é... Jogo difícil, 1x1. É, pode ser. França, a França vai pegar... Cadê o grupo da França ali? A França, quem entra no grupo dela, provavelmente é o Peru, né? Isso, isso. Aqui não coloca, mas eu acho que é o Peru. Lembrando que o Peru fez um excelente jogo com a França na última Copa. Eu acho que... Ou seria aqui a Costa Rica? Não, aqui seria o Peru mesmo, né? É, França, 2x0. Dinamarca e Tunísia, 2x0 o Dinamarca. Aqui é a Costa Rica, eu acho. É, Espanha e Costa Rica? É isso mesmo? Ou a gente tá fazendo confusão? É. Não tem total certeza. Não tô lembrado agora se ali é... Porque nesse simulador não aparece se é da Comembol, se não é. Mas tudo bem. De qualquer forma, quem vier aí, a Espanha vai ganhar de 2x0. Japão e Alemanha e Japão, 2x1. Alemanha? Eu vou procurar aqui também, que eu tenho salvo a foto dos grupos, aí vai facilitar. Beleza. Então, lá é o play-in da Europa mesmo, só pra dar o retorno pessoal aí. E da França é o play-off 1. É, esse daqui, então, mas aí coloca play-off 1, mas não coloca quem é, né? É, não. Espanha, play-off 2, aí eu acho que é Costa Rica e Nova Zelândia. Mas beleza, se não for, a gente fez um agafe aí, mas vamos embora. Acontece. Agora é quem? É Bélgica? É você que fala? Não sei. Não, não, você. Bélgica e Canadá? Bélgica, 2x1. Acho que esse jogo vai ser apertado. É, Marrocos e Holanda? Croácia? Aqui vai ser 2x1, Croácia. Realmente, mas tá bem apagado pra gente aqui as bandeirinhas. Brasil e Sérvia? Brasil, 1x0. O jogo da Copa passada foi um jogo difícil, né? É, os jogos vão ser difíceis, cara. Sérvia e Suíça são seleções, principalmente a Suíça, acho uma seleção bem enjoada. É, Suíça e Camarões, 2x1 Suíça. Portugal e Gana, Portugal, 2x0. Grupo H, Uruguai e Coreia, 1x0 Uruguai. Segunda rodada. Boa. É, Catar e Senegal. Senegal, 3x0. É, agora eu começo. Ah, é, desculpa, Andrew, você que vem. É, mas eu vou nisso também, 3x0 Senegal. Perdão. Holanda e Equador, Holanda 2x1. Inglaterra e Estados Unidos, 2x0 Inglaterra. Irã e Seria, País de Gales. A gente vai trabalhar com a possibilidade de ser o País de Gales. País de Gales, 2x0. É, Argentina e México. 3x0 Argentina. Polônia e Arábia, 3x0 Polônia. França e Dinamarca, 2x1 França. Aqui, Tunísia e Seria, acho que o Peru, né? Peru, 2x0. Clica no interrogação aí pra gente, Andrew. Oi? Ah, clica aí no escudinho onde tá aí. Clica pra ver se aparece de onde que é. Não acontece nada, não. Beleza. Agora sou eu, Espanha e Alemanha? É, sou eu, né? Você? É. É, tranquilo. Tá, esse aqui, cara. 1x1. 1x1 esse jogo. Japão e seria Costa Rica, né? Isso. A gente tá achando que agora, eu não lembro mesmo. Costa Rica, 2x1. Aqui, Grupo F, Bélgica e Marrocos. 2x0 Bélgica. Croácia e Canadá. Croácia, 2x1. 2x1. Brasil e Suíça. 3x1 Brasil. E o próximo jogo é Camarões e Sérvia. Sérvia 1x0. Portugal e Uruguai. Aqui vai ser 2x1 Portugal. 2x1 Portugal, Coreia e Gana. Coreia. 1x0. Terceira rodada? Agora sou eu que começo, né? Isso, isso. Holanda e Catar. Holanda 5x0. 5x0? Agora é contigo. Equador e Senegal. Equador e Senegal vai dar... 1x0 Senegal. 1x0 Senegal. Estou olhando aqui. Agora é Inglaterra e seria país de Gales, né? Inglaterra... 1x0. 1x0? É 1x0 para Inglaterra. É Irã, Estados Unidos. 2x1, Irã. 2x1, Irã e meu palpite também. Oba, agora eu vou falar da Argentina. Argentina e Polônia. Argentina... 2x0. Messi e Lewandowski, né? Os dois últimos a brigarem pela bola de ouro. Bem lembrados. Arábia e México. 2x1, México. Tunísia e França. França, 3x1. 3x0. Peru, no caso. Dinamarca, 2x1, Dinamarca. Então, mas aí não é o Peru, não. É Costa Rica que é aí. Costa Rica? É. Tudo bem, gente, ó. A gente trocou, mas eu não mudo nenhum dos palpites, não. Eu também não. E o Peru e a Costa Rica. A gente está trabalhando com a possibilidade de ser esses dois. País de Gales, Peru e Costa Rica. Mas é isso. Agora, eu falo, né? Espanha e Japão. Caraca. 1x1. Boa. Aqui seria o Peru? Então, ó. Esse é o grupo da Alemanha, né? Não. Aí seria a Costa Rica. Tá. Deixa eu ver aqui. Ah, pá. Cadê o grupo da Alemanha? Tá. Eu acho que seria 3x1 a Alemanha, de qualquer forma. É. Aí seria o Peru, sim. Perdão. Aí seria o Peru. Eu viajei. É o Peru mesmo. Canadá e... Marrocos. É, porque é isso mesmo. Canadá e Marrocos. Ou o celular falando. Canadá e Marrocos. Canadá, 2x0. Boa. Aqui, Croácia e Bélgica. 2x1, Bélgica. 2x1, Bélgica. Camarões e Brasil. Brasil, 3x0. É, Sérvia e Suíça. Reisão e Suíça. Coreia e Japão. Lembrando que, assim, não com a Coreia do Sul, mas a Coreia do Norte e Portugal fizeram um baita jogo histórico na Copa de 66. Aí, lembrando que a Coreia do Sul agora, né? Portugal, 3x1. 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 Gana e Uruguai. Outro jogo histórico também. Primeiro, 1x0, Uruguai. Boa. Celeste. Vamos lá agora, hein? Completando. A gente espera que passe para a próxima fase. Aí, coloca a segunda fase ou oitavas aí. Vamos ver se funciona, né, galera? Vamos ver. Tomara que tenha. Oitavas de final. Aqui, ó. Aqui. Vai para a chave. Justo, é. Vamos lá. O Irã passou? Vamos. É, o Irã passou, né? É. Vai para lá. Por isso que é legal fazer jogo a jogo, né? É. Quer começar ou eu começo? Ah, começo. Você começou, né? Tá. Holanda e Irã. Aqui vai ser 3x0 Holanda. Como é que a gente conseguiu fazer o Irã passar? Foi bom, hein? Boa. Uma surpresa, hein? Argentina e Dinamarca. Argentina. 2x0. Vai ser um jogo difícil. Um jogo legal. Tentar não revelar. E ir revelando aos poucos, né? Alemanha e Croácia. 2x1 Alemanha. É baita. Os jogos bons, hein? Brasil e Uruguai. Sou idiota também. Brasil. 3x1. 3x1. Como foi em 70? Inglaterra e Senegal. 4x1 Inglaterra. Caramba. Vamos lá. Baixa aí. França e Polônia. França, 2x0. Olha. Talvez... Ah, não. Tem Brasil e Uruguai também. Mas... Aqui, cara. Vai ser 2x1 Espanha. 2x1 Espanha. Eu também acho que passa a Espanha. Portugal e Suíça. Ai, ai. Caramba, esse jogo vai ser complicado, hein? E aí? Passou Suíça pra gente na segunda parte aí. Pra mim, Portugal passa nos pênaltis aí. Coloca o resultado de 2x2. 2x2? É. Mas será que o... Será que o... Que o simulador vai falar? Então coloca... É, lembrando que eu acho que vai dar Portugal nos pênaltis, tá, gente? Mas... Vamos botar 5x4. Vai ser o resultado do pênalti. Coloca... Coloca Portugal 1x0. Tá. Holanda e Argentina, cara. Aqui vai passar a Argentina 2x1. Ou você começa? Você começa, né? Agora eu acho que os dois podem falar, né? Afunilou, são menos jovens. Eu também acho que passa a Argentina. Pode ser 2x1, sim. Rapaz, Alemanha e Brasil. Alemanha de técnico novo, né? Eu acho que vai dar Brasil. 1x0 Brasil. É complicado os jogos do Brasil a gente... A gente opinar, né? Porque a gente tem que olhar muito mais pra nossa seleção aqui. Então, a gente imagina que sim. Quando começa o jogo, a gente acha que pode dar qualquer um. Mas antes, a gente sempre imagina que o Brasil vai passar, né? Eu também acho que o Brasil... Mas eu acho que o Brasil vai passar também. E acho que vai passar bem. 3x1. Ia ser uma dose de confiança muito boa, né? Inglaterra e França. Rapaz. Pra mim, junto com o Brasil e a Argentina, as grandes favoritas... Cara... Aí nós vamos discordar. Porque, assim, eu concordo que a França tá acima da Inglaterra. Você vai dar a Inglaterra e eu vou falar a França. Não, não. Eu ia de França também. Eu ia de França. Ah, não. Perdão. Eu vou falar a Inglaterra e você a França. Então, eu acho que passar a Inglaterra, apesar de achar que a França é uma seleção melhor, mais pronta e mais preparada. Mas eu acho que acontece essas coisas em Copa do Mundo. Eu acho que essa Inglaterra vem com sangue no olho, né, cara? De, tipo... Pô, desde 66, a nossa equipe chega na Copa e para nas quartas, para nas oitavas. Na Copa, a Inglaterra foi longe, né? É. Tem ido depois em 90 também, acabou perdendo ali na Semi. Mas eu acho que aí vamos ter uma surpresa. Eu acho que a França... A França, para mim, cai nesse jogo. Você acha que não, né? Então vamos de Inglaterra. Vamos lá. Então tá. 1x0 Inglaterra. Beleza. Nossa senhora, hein? Só jogos também, ó. Inglaterra e França. É. Espanha e Portugal, hein? Que clássico, hein? 2x1 Espanha, para mim. É, eu também. É. Semi, né? Já é semi. Sério. Semi final, Juliano. A gente levou, levamos o Cristiano Ronaldo até a Semi. E o Brasil e a Argentina... A outra... Ah, não. Agora... Ah, não. Agora é a semifinal, né? É. Brasil e a Argentina, aí o outro deve ser Espanha e... Espanha e Inglaterra, né? Isso. Vai ser a Espanha e a Inglaterra. Argentina 1x0. Para mim, Brasil 2x1. Aí, aí já teve um impasse. Peraí, eu vou perguntar o Maico aqui, quem que ele acha, vamos ver se ele vai me ver aqui. Ia ser legal se a gente ligasse para ele agora. Do membro do... Vamos ver aqui, eu vou ligar para ele. Ia ser legal se a gente ligasse para ele. É legal, é assim, vamos ver se ele vai me atender aqui. Se for, vai ser uma participação bacana. Se qualquer coisa eu faço a voz dele. Eu acho que vai baixar a gentinha mesmo. Entendeu? Ô, Machelo, para com isso. Ô, mãe, já vou aí. Ô, Machelo, eu acho que o Andrew gosta. É, entendeu? O cara é estrela, nem atende o celular, não. É. Ele deve estar trabalhando. É, rapaz. Até que estão na tentativa aqui. Deixa eu tentar outra pessoa. Já aqui o Maico não atendeu. Para a gente ter uma divergência aqui. Isso, isso. Vou tentar o Chicão. Boa. Aí deixa no Viva Voz, para a gente ouvir. Ah, boa, porque aí eu posso falar... Só avisa que está gravando. É. Olha que legal. Isso é novidade no canal, hein? Ô, Chico, beleza? É, Léo, tudo bom? Tudo bom? Deixa eu te falar um negócio, cara. A gente está gravando aqui e vai sair você falando que está no alto-falante. Eu estou gravando com o Andrew a simulação da Copa e chegamos na semifinal e pegou Brasil e Argentina. Eu não vou falar... Eu vou te falar que um votou em um, o outro votou no outro e a gente precisa do desempate. Para você, se Brasil e Argentina se pegarem na semifinal, qual dos dois passa e quanto seria o resultado do jogo? Eu acho que o Brasil passa. Ah, o Andrew está vibrando. Quanto vai ser, Chico? Eu acho que seria 1x0. 1x0. Ô, Chico, obrigado pela participação aqui, meu amigo. Muito obrigado. Valeu, Chico. Fica com Deus. O Chico desempatou, mas não cai calma lá. Vale que eu fui honesto com o que eu acho. Eu acho que também o Andrew e o Chico foram, é lógico. E esse jogo é aberto. Se passar a Argentina também é um resultado completamente normal. Claro, lógico que é. Assim como o Brasil e o Uruguai lá atrás... Sim, sim. A Inglaterra e... Inglaterra e Espanha. Para mim, o Brasil e a Inglaterra. Eu também acho que passa a Inglaterra. E aí, Juliana? Final Brasil e Inglaterra, né? Sim. Mas cadê a final aqui? É engraçado, né? A gente colocou ali, ué. Olha lá. Pois é. Mas tudo bem, não importa. É. Brasil e Inglaterra na final, eu acho que o Brasil ganha de 2x1. Eu também acho. Ah. Então agora... E terceiro lugar, para mim, a Argentina ganha de 3x2. É, 3x2 jogaço. Bom, deu brasa, deu ex-campeonato. Galvão punhando, terminando sua carreira feliz. Agora? Boa. Lembrando que se fosse eu fazendo aqui, o meu ia dar Argentina e Inglaterra na final. Para mim, a Argentina seria campeã e o Brasil venceria a Espanha no terceiro lugar. Beleza? Boa. O primeiro vídeo aí, meu cara. Show de bola. Que vídeo legal, hein? Muito legal. É bom de fazer. É. Estava com saudade de a gente gravar. É... Bom, você que deixou o... Você que assistiu o vídeo até aqui, deixe seu like, se inscreve no canal. Muito obrigado pelo apoio. Deixe seu palpite aí embaixo. O que você acha que vai passar? Argentina? Brasil? Brasil, Inglaterra, Espanha? O outro vai chegar na semifinal, na final? É... Comenta aí. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui, esses 22 minutos de vídeo. Valeu. Até a próxima. Foi curtinho, hein? É. Se inscrevam nos canais. Grande beijo para vocês. Lembraram, professor. Exatamente. Valeu.